Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vai voltar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Oh chuva, traga o meu amor Oh chuva, traga o meu favor Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Com ela que me faz chorar Oh chuva, traga o meu amor Chove, chuva e traga o meu amor Oh chuva, traga o meu amor Chove, chuva